Oi gente, em mais um Plantano Sem Frescura, hoje nós vamos ter um papo entre amigas. Vamos trocar experiências e eu vou falar as minhas aqui no meu cultivo. Porque vocês sabem, o Brasil é muito grande, né gente? Temos vários tipos de clima, temperaturas, tem lugar que chove mais, tem lugar que chove menos. E para quem tem cultivo igual o meu, que fica no tempo, temos que ter alguns preparos, algumas adaptações. Temos que ter nossas experiências, porque se for estufa, qualquer lugar vai bem. Mas no tempo, nem todos os lugares vai bem. No tempo elas crescem mais, elas ficam mais resistentes, mas tem uns probleminhas também. Então nós vamos trocar algumas experiências hoje. Hoje vamos fazer um aprendizadozinho, para a gente não perdermos nossas suculentas, né gente? Porque ninguém merece a gente perder suculenta da gente por causa de falta de experiência. Então, agora nós vamos começar a falar, né gente? Chega de enrolação. Vocês deram meu joinha? Vocês se compartilharam? Fizeram comentário? Dá uma cutucada aí no sininho, porque senão o YouTube desescreve as pessoas. Vocês não vão receber as notificações das minhas postagens. Então, dá uma cutucada aí, gente. Por favor. Tá, então sem enrolação, vamos continuar. As decapitações que eu fiz no mês de julho, agosto e setembro. Eu gostei bastante, porque estava começando a entrar o calor. Não tinha entrado calor ainda, que é calorão brabo. Mas já tinha entrado. Acabado aquele friagem, aquela friagem horrorosa aqui em Minas. Eu moro em Tombos, Minas Gerais. Então, em Minas, gente. Em Minas. Aí eu fiz a decapitação nesses três meses. Eu gostei bastante. As suculentas enraizaram. Demoraram um pouquinho. Ficaram mais ou menos uns 30 dias para enraizar. Mas enraizaram. Os caules deram muitas mudinhas, que eu tenho disponíveis já para venda. Essas mudinhas deram tempo de enraizar antes de começar a chover. Os caules também, os tronquinhos também enraizaram antes de chover. Aí as plantas já ficam mais resistentes. Depois disso, as plantas cresceram bastante quando começou a chover. Por causa do nitrogênio da chuva. Então, as plantas cresceram bastante. Ficaram enormes. A próxima etapa que elas passaram, depois de ter enraizado, crescido, foram as hastes florais. Elas estão cheias de hastes florais, gente. Muitas hastes florais mesmo. O meu próximo passo vai ser arrancar todas essas hastes florais. Esperar elas abrirem pelo menos uma florzinha, igual todo mundo fala. Depois, plantar essas hastes florais. Esperar a planta recuperar. Antes de começar a fazer frio novamente, eu vou pegar todas essas plantas e fazer uma nova decapitação para elas ficarem mais bonitas. Porque as hastes florais fazem elas ficar um pouco deformadas. e deformação não é legal na suculenta. Ela perde o brilho dela, né, gente? A beleza dela. Então, temos que fazer uma nova decapitação. Então, para Minas, eu gostei bastante de fazer a decapitação nesses três meses. Deu tempo de enraizar as mudinhas, deu tempo de crescer. As plantas fortaleceram e agora deram as florais. Eu não gostei de decapitar mudinhas muito pequenas. Por que que eu não gostei de decapitar mudinhas muito pequenas? Elas crescem rápido, elas dão muitas mudinhas também, Porém, o tronquinho é muito frágil. Ele, do mesmo jeito que ele brota muitas mudinhas, isso para cultivo no tempo, gente. Eu não coloco as minhas estufas, porque não tem espaço lá dentro, coberto, para colocar tudo. Então, as mudinhas, o que acontece com elas? Elas brotam, aí quando começa a chover demais, elas morrem. Aí eu perco as mudinhas. Então, não adianta eu colocar as mudinhas para enraizar. E os caules também, eles ficam muito sentidos. Quando começa a chover demais, eu vou mostrar alguns aqui. Eu tenho vários lá embaixo também. Olha, essa aqui é um caule da Diamante State, que eu fiz decapitação, elas deram muitas mudinhas. Porém, as mudinhas estão sofridas. Chove muito aqui agora. Depois eu vou mostrar um outro ali. Eu vou cortar um pouquinho, vou lá embaixo mostrar. Espera aí, gente. Aqui, voltei. Esse aqui são os tronquinhos. Alguns brotaram. Todos brotaram. Mas muitos morreram, gente. Então, eu não gosto aqui, porque elas estão muito na chuva. Olha só. Todos os tronquinhos brotaram. Porém, eles estão muito sentidos. Cai as folhinhas direto. Aí vem um bicho come, vem uma lagartinha come. Olha só. De vez em quando, eu até jogo um plástico aqui por cima, por cima, quando dá tempo. Porém, às vezes a chuva cai muito rápido, não dá tempo. Olha o meu substrato. Meu substrato está muito encharcado mesmo. e como elas estão acostumadas nele, está encharcadíssimo. Chovendo todo dia, não tem jeito. Mas como elas estão acostumadas, eu só achei de matinho, elas não morrem tanto assim, mas uma ou outra sente. Olha só. Vem um bichinho come, aí tem uma folhinha que apodrece, que não aguenta, muita chuva. E aqui fica assim, tem que se adaptar ou morrer. Porque aqui, o sistema é bruto, hein gente? É sem frescura mesmo. Então, eu gostei de ter cortado os tronquinhos, porém, os tronquinhos têm esse problema. Eles brotam e morrem as mudinhas, por causa do excesso de chuva. Mas quem não tem problema com chuva, tem estufa, é uma ótima opção. Dá muitas mudinhas mesmo. Está vendo? Muitas mudinhas mesmo. Eu gostei e não gostei. Foi mais ou menos. Foi meio a meio. Os caules têm outro probleminha. Vou voltar lá para cima. Espera aí. Os caules decapitados, as cabeças, elas sentem também. Porque elas não estão muito enraizadas. Elas começam a apodrecer as folhas de baixo. Olha, essa aqui estava enorme. Essa é uma do lata espanha. Estava imensa. Foi caindo as folhinhas, caindo as folhinhas. Agora que ela parece que deu uma enraizada para não morrer. A minha incrível. Eu decapitei também. O tronquinho morreu e começou a perder as folhas. Eu já passei cercobim nela. Olha, começa a apodrecer as folhas. O bichinho come. Isso aqui foi apodrecimento mesmo por causa do excesso de chuva. Olha, as folhas começam a cair. Então, eu não gostei. Eu não vou fazer decapitação nas minhas cabeças a hora que começa a chover muito. As que eu fiz antes, igual a papageno, essa outra aqui é a marrógne com mandala. Olha só, já deu mudinho. O mudinho já está grande. Então, elas não sentiram. Porque foi antes um pouquinho de começar a ca chuvarada toda. O meu cultivo fica no tempo. então perde muita folha. Então, a planta não está enraizada. Fica perdendo folha e tomando muita chuva. se não ficar de olho, elas vão para o beleléu. Aqui eu não perdi nenhuma ainda. Mas olha, como é que caem as folhas. Ela fica muito sentida. Para recuperar depois é complicado. Ainda mais que depois que parar de chover um bocado, vai vir que é só alambravo. Aí cozinha as plantas também. Então, eu já não gostei muito. Ela enraiza rápido, porém, o excesso de água mata elas. E como o meu sistema é bruto, igual eu falei, elas vão ter que se adaptar. Muitas delas caem as folhas de baixo. Apodrece. Mas estão aí firmes e fortes. Olha, essa aqui foi umas acaptações de colibra. Essa aqui está enraizada. Essa aqui está começando a enraizar também. Já tem uma raizinha aqui. Tem um mudinho de colibra. Só que essa aqui já foi de arte floral. que eu fiz. Então, essas aí são as minhas experiências, hein, gente? Cada um faz a sua experiência. Testa ou vê o que dá certo, o que não dá certo. E compartilhe com a gente para a gente aproveitar as experiências de vocês também. A gente não precisa cometer os mesmos erros, né, gente? Não precisa cometer os mesmos erros. Vamos trocar experiências. não sejamos ruins umas com as outras. As minhas experiências são essas. Se alguém quiser me falar alguma coisa, deixe nos comentários. Eu tenho mais 300 variedades diferentes, hein, gente? De cactos e suculentos. Se alguém quiser alguma mudinha, tem muita mudinha agora. Agora tem mudinha. São mudinhas grandes, com precinho bom. de várias variedades. Tanto das simplesinhas, baratinhas, de 7 reais, como essas mais caras aqui, que eu vendo a 30 reais. Algumas delas. São mudas bem grandes. E daqui um dia com esse monte de arte floral vai ter mais mudas ainda. Porque a tendência é a gente comprar as plantas caras e conforme todo mundo vai adquirindo e fazendo mudas, as plantas vão barateando. não barateia tão rápido assim não, né, gente? Mas barateia. Uma planta que custava 600 passa a custar 500, depois 300, depois 100. Nunca chega a 7 reais. Mas estaciona num patamar que fica mais acessível às pessoas. Porque realmente está sempre surgindo plantas novas, variedades diferentes. Quando todo mundo adquire uma, surge outra. E assim sucessivamente. E se alguém quiser fazer uma visita, eu moro em Tomas, Minas Gerais. É só pegar o número que eu vou deixar na descrição do vídeo e agendar. O meu catálogo está naquela casinha que fica em cima do vídeo também, hein, gente? Anota meu número, aperta a casinha que o meu catálogo aparece. Aí vocês mandam o CEP por escrito que eu faço a cotação do frete para vocês. eu mando pelos Correios e pela GEDLOG. Então, gente, esse é mais um Plantano Sem Frescura com Flávia. Até o próximo. Tchau!